Água é a sobrevivência de toda a humanidade. Nós viemos a vida envoltos na água. O rio tinha ali um volume de água muito grande. E a gente, a nossa vida era brincar dentro desse rio. A quantidade de água, ela vai sempre ser praticamente a mesma. Agora, a qualidade de água, ela vai cada vez mais diminuir. Nós vamos ter qualidades de água tão boas. A questão dos dejetos que são largados no rio, dejetos sólidos como plástico, pneus, geladeiras, animais que morrem. Então, é uma série de fatores que quando a gente junta tudo, a gente vê que, cara, tem muito problema. E nós estamos muito aquém de um ambiente saudável. E aí E aí